Não quer perder nenhum vídeo na hora que sai? Ative o sininho das notificações para ficar sabendo de todos os vídeos e de todas as novidades do canal. E fala galera, beleza? Até os meus vídeos pra vocês. Hoje o vídeo de Paladins, um jogo aí bem bacana. É uma gameplay aleatória mesmo, porque eu achei que o canal tava trazendo muito farm, então tô trazendo aí esse Paladins aí. Eu tava jogando com o pessoal no TS, então vocês vão ver um papo. Vai ser uma gameplay aleatória, não vai ser nada focado. Deixei gravando, a partida foi boa, então eu tô deixando aí pra vocês. Então, curta o vídeo, espero que goste e fui. Ah, não sei. Eu fui com esse aqui só um pouco. O nome, o nome, eu sou o nome, eu sou o nome. Eita, essa mulher de arco dá alto dano, velho, em mim. Ela foi um filme, me matou na outra lá. Eu vou botar a mão lá, vim. Eu não curto muito jogar com ela, ela é mais pra ficar adequada pra galera. Nem é que meza aquela. Sabe essa aí que tu tá jogando comigo? Eu tô com ela com 25 Sim, eu sei, eu vi que tu joga bem com ela Aqui nessa chama também que o cara tem que jogar bem recuado É, com essa eu consigo jogar bem Ah, com esse cara também Eu vou conseguir jogar melhor Ah, eu criquei de mal Tem que cuidar da costa? Eu vou, ah, eu vou ir com a costa Cuidado, cuida, 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 cuida Eu tô com a costa, eu tô com a costa Ai, eu tô com muita vida Ah, mano, aí, as rabos de uma vida aqui, ó Volta aqui, volta aqui, volta aqui Muita vida, muita vida, muita vida Ai, mano, já havia recuado de ficar Ali, ó Olha só como é que eu jogo melhor de... Beep, eu sei, estou muito bem Eu gosto de jogar um mini, entende? Pega os caras Pega os caras Que beleza, meu irmão Caramba, o VIP é muito bom Mas tem que... Que libera a voz, né? É, pegadinho É, tem aí, tem aí Deixa eu botar só leite, e aí Pô, com nem uma coisa, cara, não é mal Tem outra coisa, cara, eu não sei que o que acontece Tudo? Ah, que isso, oxe O cara me pegou rápido também Ah, amanhã me matou, velho Não tem ideia, estamos treinando 3 para 1, outro Tô 3 para 1 Pegando costas, pegando costas Pegando costas Ah, vem ajuda a nossa costas aqui Me ajuda, me ajuda Ai, ai, tô com outra ajuda, vem ajuda Tem dois outros inimigos Tô, tchau Tô, tchau Taca a marchada Tchau Vale, tranquila É,алогiná Tá ali, tá Senta ali, tá ligando, tá ligando, tá ligando, tá ligando, tá ligando, né Senta ali Estou otí Estou Certo Tinho Bem, aí, é muito bom Eu, também, E falando na real mano, o Neme não sabe jogar de cena na verdade Tem É isso, é isso time 8, eu fiquei 8 barra zela cara Eu fiquei 9 barra 1 Eu fiquei 8 barra zela Muito barra zela Caramba, nós juntos é muito forte Mas tem que estar com os personagens certos Tá ligado, olha aqui Agora eu vou ativar um poder no meio Deixa ele no meio, pode deixar ele no meio Agora eu vou ativar Mas atendemos o nosso tanque, digamos assim Olha aqui, olha galera, eu vou ativar no meio Quando eu estiver no meio eu vou ativar um poder Tá, mas tá lá, mas tá lá É legal que eu sou rápido Tipo, eu ativo a proteção, eu já desativo ela Ela é ativo e ativo de novo Tipo, mais rapidão assim pra... pra proteger 3, 2, 1, vamos Tem tipo, tu joga trepente aí de tanque, mano Eu não consigo jogar o tanque, não Sei lá Eu também não consigo jogar o tanque Qualquer escarca Tá, a gente é todo meio Posso ir pelo meio aqui Posso ir pelo meio aqui Dá um poder Dá um poder Dá um poder ativar um poder Eu ativo Pelo cantinho Aqui não vem tanto aqui Posso ativar o meio, posso ativar o poder? Não está podia Não Se eu ac Jes podia Não Gelato Ai, ele echou daquilo Ai, me ajudou aqui, aposta, aposta Aqui, ó tem uma goiazinha chata Mas eu acho que ele abasou Então eu vou passar por lá Aqui, aqui, ó Fica aqui comigo Fica aqui comigo Eu vou atirar um poder logo Se ter gravado aquelas, Deus. Ah, vamos lá. Vamos pegar a porta. Mano, eu quero ativar o poder muito caro. Estão vindo duas. Ó, dá-lhe. Ah, lhe muito. Estou ajudando aqui. Estou indo. Talvez não se mexa. Caramba. Ah, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Tem a morte aqui. Bom, vamos lá. Não, eu vou tirar o poder. Estou indo. Estou ativado. Estou ativado. Ah, vou tirar o poder. Vem. Agora. Se quiser. Ah, eu não vim aqui. Duque caro. Ah, a gente vai ganhar já. Eu vou usar meu poder só para voar. Eu vou tirar uma peda agora. Aí, olha. Toma franguinho. Passei. Chegou você do mundo. Eu tinha o poder só para voar. Ai, ai, ai. Ai, eu morro muito. Não, não, não. Eu tenho a minha. Eu sei. Eu toquei. Eu até ganhei essa partida. Esse grupo aqui gravar vídeo fica massa. Fica. Meu pai da vida está 150 em perto aí. F***, cara. Olha, olha a moscada que eu dei, olha a moscada que eu dei Olha a moscada que eu dei, mano, eu não lembro de ser Não, mas eu vou show ela matar ele O Bruno aí também, imagina Me mata aqui, por favor Eu também, imagina Eu fiquei 25-2, tá bom O João ficou 25-1 O Bruno 30-2 Eu fiquei em quanto? O Bruno 30-2 O Bruno 30-4 O Bruno 30-4 O Bruno 30-4 Eu tô com o Fernando nível 2 Eu vou fazer duas... Ah mano, vamos pra ganhar então Eu vou te rebomba Então bora, essa que vai pro YouTube então Não, vai pro YouTube também 2 vai pro YouTube 3, sei que chegar mais É Eu vou fazer 3 gameplay numa... Nosso vídeo só É, porque o game... Mas tudo mitando, cara Galera Os vídeos tá... Mano, eu viu, cara Eu só gra... mano Tá mitando demais, cara Vai ter que jogar todo mundo junto A gente não morre nenhuma vez, tá ligado? Quando ele nem saiu A gente começou a perder todas A gente começou a perder todas A gente vai ter que estar junto Tipo, nosso time inteiro A gente consegue ganhar todas, mano Tá ligado? Tipo, eles precisam de alguma coisa No time Cabe o time E entrou o Hacker em qual time? No time deles? No time deles? No time deles? Não, né Tipo... Cara, eu jogando de Rei Bomba aqui Não é aquele... Mas é um dos melhores personagens que eu sei jogar Eu dava uma merda, velho Eu não conseguia jogar Eu chegava e já morria Muito obrigado Eu sei que... Rodrigo, eu sei que dá ruim, cara Não precisa nem de mim Não precisa nem de mim Olha aqui Olha aqui, olha aqui Eu não entendo que eu quero também Como é que 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 ela é que é assim, né? Vamos trepar? Vamos trepar Achim Eita, que estranhos Eita, que estranho isso Eita, que estranho isso Eita, que estranho isso A batalha se começou Bateu Esse mapa é um deles Você também vai ter que ver Esse mapa é um deles É uma batalha Esse mapa é massa, velho Ai, esse mapa correto Eu vou com essa batalha pode pegar 4 cuidado ah eita o louco tinha a ver ai morri ai agora vou te ensinar não pode passar não tá mano só 3 paus já Eu vou acabar eu vou acabar Eu protejo quando eles vão atirando É Eita filha vai Eu vou com a sua Overtime Overtime por que bater o cara Matei Eita filha Overtime Oxe Overtime Mas não tem ninguém aqui we vai ficar Caralho 9 bar a 0 9 bar a 0 Ganhamos Eu estou 4 bar um É muito fácil Que é time cara Que é time Este é time cara Tchau, 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 tchau Lulululul Chega lá, cara Ih, corta, corta, corta Aperta, o que é isso? Tá me ajuda aqui Já, 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 foi, já foi Peguei-se a vindo 4, cuidado Nossa, o que é que vai ter de vida Tá já, vou dar vida Eu não vou ter Que merda Vamos fazer isso interessante. Traga-me! 1 spawnful 12. Quando é simples? O 99. 1 spawn que trabalha ainda com 15. Comprações com 15. Em vez de agü Snyder. Eita, ativei meu poder agora, velho, que merda. Ah, daí sim. Ai, não, eu pedi meu cavalo. Meu cavalinho, delicioso. A pergulha até ergueu aqui. Pegamos. Vamos pedir, vamos pedir. Vamos pedir, socorre, socorre. Nossa, cara, chega aqui todo demais. Ele é muito forte. Eu vou fazer o meu poder. Eu usei ele sem querer. Ai, não, toma. Ai. Eu vou e volto. Estou catorze para três. Pô, nossa, quando o nosso time está ali, não tem, não tem, não. Mas, vamos lá. Não sei o que que é. A gente está... que eu queria salvar. Vida. Eu já não preciso de vida. Ah, eu não dei. Eu já não preciso de vida. A Pip debatou meu time. A vida pro Pip... Desce que ele tem que dar vida pros amigos dele, tá? Por quê? Não tem o que fazer E aí Não tem o que fazer Ai, eu não sei Ai, gente, gente Eu tinha ido lá Não tenho mais um ataque Eu não tenho mais um ataque Eu não sei 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 Ah, costa, 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 costa. Já era. Nossa, o cara me levou, 28 barras. Aí, ganhamos. Ih, olha lá, ele foi a pressão final, Bruno. É que ele foi o melhor da rodada. Ah, entendi. Aliás dá, às vezes não dá, não sei o que quer. Ah, ele mais gostou. Sim. Não, mas ele ficou sozinho, basicamente. Sim. Pronto.